O Ser Voados do Forró E o que era pra ser escondido já não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Puxa o pole, meu sofoneiro Jorge Até voados do forró Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cisco, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido E o que era pra ser escondido já não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo